Só style, você é o chade e agora eu vou te dar um chá de freestyle Então parceiro, para com a sua picuinha, se liga o boné da galinha pintadinha Então parceiro, pode passar a rima é muito morna, vou pisar na sua mente igual o vinho de codorna Então parceiro, tio, esse é o dialeto, você é o chade e quando eu rimo você deixa quieto Eu continuo na sessão do instrumental, o som, o arrombado aqui não tem o tom Então parceiro, pode bater, mando pra Leblon, eu vou deixar esse puto até com a salda marrom Igual a sua calça, você é mala sem alça, chade, vai tomar agora chá de fumaça Aí tio, aí, o bagulho aqui é sem transtorno, é galinha pintadinha, mas sua mente tá presa dentro do ovo Aí tio, o bagulho que é insano, eu vou seguindo sempre bolando meus planos Aí mano, o bagulho é no versado, sua língua é presa, mas sua mente que tá em casa de privado Aí tio, você não consegue assimilar, aí meu mano, se liga o bagulho aqui, já vai peitar Tio, você é o leão do jaguaré, aí agora na tua bunda eu pico o pé Aí tio, mas você é só um Zé Mané com essa pãozinha aí, parça Engoliu uns três jacaréticos, ó O bagulho é na função, pego no beat, prova que isso é mó cuzão E aí rapaziada, votação aí, ó Barulho pras imãs do leão do jaguaré Barulho pras imãs do chade Chade levou, chade começa Aí, vem geral, vem, 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 aí tio Aí, aí Eu pego o bagulho agora, sigo no versado É um ano novo, mas sua vez com erva, já vem do ano passado Aí tio, você não inova, por isso que eu venho e sempre trago as ruma nova Aí meu mano, o bagulho, o pato ficou esquisito Barbinha toda falhada, barbinha é esse de cabrinho Aí tio, se ligou, mas eu tô insano Eu vou seguindo, sempre bolando meus planos Aí a rua é nóis, parceiro, eu vou proceder A rua é todo mundo da roda, muito menos você Não, o bagulho até embolou Mas não dá nada, sigo sem caô Aí meu mano, o bagulho aqui é sempre coerente Sua orelha é largada, mas com minha ideia eu alargo tua mente Vai no beat do funk, Léo Aí Léo do Jaguaré, solta o beat aí, ovelha É foda, o Chad me chamou de cabrito Caralho, encontrei alguém muito mais picudo do que o Tito Então parceiro, eu faço aqui, trago sua criatura Esse moleque é muito mais feio do que uma própria caricatura Então parceiro tio, vai tomar um sopro com espanco Olha o bonezinho, a personificação do próprio sarampo Então parceiro, você é um incompetente Meu verso é zika, você tá com a estampa do mosquito da dengue Então parceiro, eu vou causando calunha Esse moleque, mano, é mais feio que a chikungunya É foda, mano tio, olha esse nariz Parece um maluco que gosta de riscar um giz E aí rapaziada, vamos fazer uma votação aí, mano Barulho aí, prazimas do... Mano... Chad Barulho prazimas do Léo do Jaguaré Léo do Jaguaré levou Terceiro E prepara aí Chade começa Aê tio Ó, ó, ó Aê 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 mano É a primeira edição do ano Parceiro, você não deu sorte Primeira edição, vem o ritual de sua morte Aê tio O bagulho é na batida E cada punchline E hoje acaba com sua vida Eu vou mandando uma rima rara É Réveillon Pode pá, que eu sei, te pulei sete vezes na sua cara Essa é a diferença de quem sabe Fazer style em 2017 Acabo com 70 em 10 É ano novo, parceiro, pode pá É ano novo, bagaçante, lá na anda Arranca seu jugular A gente, o bagulho, me doou Mas não dá nada, eu sou, que num freestyle se caô É foda, mano, não vai arrancar minha jugular Moleque, pode pá, chegou pra te estrangular Então, parceiro, eu vou chegando aqui pra somar Arranquei a sua pele, distribui Aê tio O bagulho aqui, sua ideia é lerda O cara vem com o boot, dá com o seu parceiro Vai cobrar umas pedra Aê tio O bagulho se acostuma Você quebra as pedras no parceiro E em vez de quebrar, você fuma É foda, minha rima é rara Tá vendo esse boot? Vou estampa a fala dele bem na sua cara Então, parceiro, eu vou rimando bem Esse boot você vai descobrir E saber que essa merda tem Aê tio O bagulho você tá cheio de graça Aê acudeu esse boot A tela na caixa Aê tio Sua rima é fruta Aê mano, você não gosta Eu tá lento nem com essa lupa Aê foda mano, o seu verso é escroto Quer falar de boot, quer falar também de ano novo Então, parceiro, você é moleque Essa escuta em 2014 A foda também em 2017 Aê rapaziada, barulho pra batalha dos dois MCs aí mano Pode crer, é quem gostou das imãs do Léo do Jaguaré Quem gostou das imãs do Chad Quem gostou das imãs do Chad Quem gostou das imãs do Léo do Jaguaré Léo do Jaguaré passou E aí